Hoje a gente vai jogar o jogo mais baixado de todos do Android. Por isso a gente vai gravar junto com o nosso ROG Phone 5S Pro, o monstro, o Blaster, o celular monstro da ROG. Ele. Ele, esse mesmo. E vamos lá, o jogo está na tela, Ashley. O que tem que fazer nesse jogo? Me conte, Dona Ashley. Primeiro de tudo, qual o nome do jogo? Stick War. Stick War, se você quiser baixar aí de graça. Vamos lá, o que a gente tem que fazer? Você tem que clicar em Start. Claro, para começar o jogo, isso é óbvio. Não me diga. E daí você tem que levar os bonequinhos até o outro. 10 batalhas contra o 3. E agora o 3 batalha contra o 12. É bom que isso ajuda em matemática, que se você tiver um número maior que o seu amigo, você derrota o número menor. Isso é muito matemática, não é? É, mas eu acho que até uma criança de 2 anos consegue fazer isso. Ah, você não entendeu. Mas isso é bom, não é? É bom. Ah, e para o monstro não pegar a gente no Ramble Friends, você tem que deixar o like em 5 segundos. Que ele tá ouvindo, galera. 5, 4, deixa o like. 3, 2, 1, e... Ah, você saiu da gente, muito obrigado. E por que você gritou? É porque a gente dá um susto na galera de casa. Ah, tá, também me deu um susto se estourou meus ouvidos. Ah, agora eu entendi. Ih, o que eu tô tentando escrever esse? Não, sininho, só as notificações. Para chegar a 400 mil inscritos. Let's go, guys, confiamos em vocês. E você que é inscrito, comenta. Eu sou da PyGang. Uhul. O que a gente vai dar? Bora. Muito bem. Bora lá agora, vamos para a próxima fase do jogo Stick War. War, beleza. A próxima fase do Stick War, a gente tem que avançar. Peraí, mas calma aí. Tá, ele ganha dos 5, isso é óbvio. Sim. Mas a gente vai perder por 9. Ah, mas 5 mais 9 é 11. Porque quando ele derrota 1, ele suma, galera. Agora sim. Agora ficou bom na matemática, então isso aqui é bom. Jogos que ajudam a gente a estudar. O 20 é maior que o 12? Sim. Então o 20 ganha do 12. Deve ter 32. Porque 20 mais 12? É 32. Muito bem. E ele derrota 32 mais 22, que ele vai derrotar o 22? Ele vai ficar com 54. Será? Vamos ver se acha ele é bom de matemática aí. 54. E aí, chega no final e ganha dinheiro. Ainda é legal esse jogo. Gostei bastante. Vamos rodar a roleta. 3, 2, 1. Eita. 500. Você já parou pra pensar que esse pode ser o Red, Ashley? Aquele é o Red, Ashley. Você acertou. O chefão é o Red. O Hug, o Hug, o Hug, o Hug. E aquele é o Blue. E é o Blue. Vamos lá, derrota. É o Blue que tá no Red, né? Ele tava de Red? Ele tá de Red. Sim, ele tá de vermelho. Vamos derrotar. Agora o Hug, o Hug. Oh, oh, um Red. Caraca! Não te dando nada. Toma, toma. Esse é difícil. Derrotamos o Poufão da Liga. Era o Red. É ele. Uhul. Bora, galera. É o Red. O Red. O Red. O que é o Red? O que é o Red como o Red. Vai trabalhar lá pra cima. Isso não é uma piada, mas ok. Beleza. Vamos lá. Vamos derrotar o próximo aqui já. Calma que é esse espadachinho, maluco. Tá maluco? Não. O que aconteceu? Ele tava com cinco. E é abaixo de oito. É isso. Tá vendo? Eu sou ruim de matemática. Tem que melhorar em matemática. A gente primeiro acaba com esse um. E daí a gente acaba com esse. Ah, ele luta aqui de cima. E daí depois... Volta o derroto de baixo. Pega a espada. Pega essas espadas super incríveis. E acaba com esse tipo de quatro braços. Cara, quatro braços lembra aquele cara do Octopus. É Octopus que fala do Spider-Man. O vilão do Spider-Man tem quatro braços que ele montou. Beleza. Vamos agora para a próxima fase. Já derrotamos o Octopus. O Momilong Legs agora. Agora a gente tem que salvar aquela menina. Tem que salvar aquela menina? Sim. Provavelmente. Tá, então peraí. Vamos acabar com esse cara. Beleza. Agora a gente pega outra espada. Mais uma espada. Eu vou ganhar mais seis. Tá. Agora a gente acaba com o Momilong Legs. Não! Ali é menos 45. Você precisa ainda batalhar com a Momilong Legs para salvar ela. Eu não sou minha gata. Foi mal, gata. Não sou eu você. A gente pega a espada. A espada acaba com esse daqui. Beleza. Olha, agora é o Martel do Thor. Martel do Thor. A gente acaba com o Momilong Legs. E a gente tá com o Superb 3. E daí sobra o Superb 3. Acaba ela. Que daí a gente... Ah, entendi. Conta de matemática de novo. Porque ali era a subtração, né? Isso mesmo. Então diminuiu. A gente ia ficar com vida para poder salvar a princesa. Saquei. E a princesa está salva, deve. Bora, galera. Agora, agora, bugou tudo. A gente pode construir, ó. Não, agora eu não entendi nada. O que que é isso? Construímos um lugar e ela agora também está me dando pra ficar. Ah, com o nosso dinheiro. Sim. E era aqui. Aê. Aê. Construí uma balada na nossa casa. Duas baladas. Será que a mulher consegue ficar na outra balada? Consegue. Eu vou chamar ela para dançar comigo na minha balada. Não dá. Dá? Dá sim. E esse cara, esse intruso? O intruso vai para lá. Deixa ele ir na balada também. Então vai para a festa que é balada aqui. Dá. Todo mundo na balada. Bora, festa. E agora, a gente construiu um castelo. E também tem um shopping. E também tem um shopping. E tem um level 6 ali, ó. E vamos ver o shopping o que que tem. Ah, a gente pode comprar outras cores. E também tem armadura, ó. Arma. E vamos ver para frente. Olha. Capacetes. Os samurais. Samurais. Vai ficando mais forte. Incredible. 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 E agora a gente tem arma também. É, as armas do samurai. Vamos para a próxima fase para ganhar mais dinheiro porque a gente só tem 124, tá, galera? Vamos lá. Tá, ok. Derrotar. Primeiro a gente tem que batalhar com 4. Número 4. E ficamos com 15. É, agora a gente... Ganha do 14. A gente ganha do 14. Tô pensando. 29. Ah, o purple. Nossa, o purple tá lá em cima. Ok, o que a gente batalha agora? Será que dá para pegar? Dá. Eu pego a espada. Beleza. Ficamos com 9 de vida e peguei uma espada. Então a gente vai para 59. Agora a gente batalha com o de 40. 99. A gente acaba aqui e pega o escudo. 159. Então é muito forte. A gente acaba com o... Orange. E agora com o... Purple. É muito confundido, tá? Purple. E aí o outro é o... Esse é o... Não é isso que eu gasto numa princesa, não. E a gente resgatou a princesa. E tamo na balada. Uh! Uh! A dança dele é assim, ó. Balada. Uh! Uh! Tamo na balada. Agora... Oh! O chefão green, galera. E olha quem é o chefão número 75. Como é o nome dele? Eu acho que é o Huggy Wug do Mal. O Sprint. É o Huggy Wug do Mal. É, o Huggy Wug do Mal. Vamos. 29 acaba com 15. 39 acaba com 30. Sobrou um pouquinho de dinheiro? Sobrou. Aqui 29. 69 menos 24. Vai acabar. Agora você tem que atacar ele, né? Acabou 39. Boa. E agora a gente está pronto para acabar com o Huggy Wug do Mal. Uiá! Caraca! Agora a grande batalha! Nossa! Vamos lá! Vamos acabar com o green! Yeah! Cara, sério. Esse jogo é muito da hora mesmo, galera. Por isso que ele está sendo o mais baixado aí dos Android. Porque eu não vi ele ainda no iOS, tá? Não vi. Mas aqui no Android eu sei que já tem. Mas a procura vai no iOS. Vai que tem também. O que é que a gente tem o iOS? iOS é o sistema da Apple. E o Android é o sistema do Google Play. É isso. Eu só queria explicar. Porque eu sou nerd. Eu vou explicar para a galera. Então tá, né? Beleza. Agora vamos lá. O que você escolhe, Ashley? Derrotar o número 6 ou 24? Peraí, eu primeiro pego o escudo. Boa. Daí eu vou aqui a batalha com o 6. Olha aí. Eu não sabia disso, hein, galera. Daí eu pego batalha com esse daqui. É o número 15. Batalha com o de 24. E quem é aquele? Esse daí eu acho que é o cara do Five Nights at Freddy's. É o jacaré? Monte. É o Monte. Eu sempre lembro o nome dele porque parece o Monte daquele negócio. Monte? É o Monte. Monte Everest. Monte de um monte. Um monte de cocô. Não? Não, tá bom. Nada a ver. Boa, derrotamos ele. A gente é o melhor. 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 O que é isso? Agora a gente tem que salvar as meninas? Como? É só salvar? Nossa! Não entendi nada. Ele conquistou o coração delas. Acho que que quebrou, na verdade. Sim. Quebrou o coração delas. Não! Todo mundo dançando. E já lá, né? Uh, uh, todo mundo dançando. Estou feliz. Ele conquistou várias princesas. Somou todas. Não sei. Estava no calabouço dos caras lá e teve que roubar elas. Bora! Peguei aqui. 27. Eita! Agora acabo com 13. Ah, olha aqui. Esse número aqui é dois caras diferentes. O 13 e o 110. Acabei com 13. Agora você acaba com 35. 40 ganhando de 35. 75 ganhando de 55. E agora ganhando de 110. 130 ganhando de 110. Agora aquele ali é o Freddy do mal. Pera, você tem que pegar aquele. Posso pegar esse para ficar mais bravo. Vai ficar muito mais forte. 285. E agora acabo com o Freddy. Que vai tirar o Freddy. Nossa, tem gente que tá profissional na matemática, família. Jogando e aprendendo matemática. Esse jogo é da hora aí, ó. O cara do Homem-Aranha. Falei pra você. O Octopus Pratipo. Ele deu 3, mas... É, esquece. 48. Daí a gente coloca aqui. Ele vai bater com ele. Tem que explicar. O 58 ganhando 15. E o 58 ganhando 15. Boa. E agora o chefão? Nossa, foi um pouquinho. Ficou com 73. Vai. Acaba com ele, cara. Acaba com ele. O cara nem se mexeu. O cara tem quatro braços. Tô esperando de bater neles. Ele tem quatro braços. O que é isso? A gente... É você ou eu. É eu, né? Mataram. Você não para de jogar. Eu também quero jogar. Eu sou um pai que também joga. Dois, porra, sério. Bora. Ninguém sabia que você era um pai que também jogava. Viu? Agora tá explicado. Vamos lá. Opa, peguei a espadinha. Pega a espada. Peguei a espada. Nice. Agora, 30 vai ganhar de quem? Do 25 que tá lá em cima, galera. Isso mesmo. E vai ganhar do 20. Já ganhando 20 em seguida. Toma. Ganhando 40. 75 ganhando de 40 é mais alto. E vai ganhar do 15 não. O que é o Bozo Bunny? Vai pro Lobi, Bozo Bunny. Devolva a minha princesa. A minha princesa. A minha princesa. Como é? A minha princesa. A minha princesa. Salvei a princesa. A sua mãe também joga? Completou. Quem? A princesa. Não, não. A princesa do jogo, né? O que eu tô fazendo? Vou apanhar depois. A minha princesa. A mãe também joga. Galera, a gente não consegue parar de dançar, família. Deixa o like. Senão a gente vai explodir de tanto dançar, galera. Como assim? Dá pra explodir de tanto dançar? Sim. Eu sei lá o que acontece. A gente nunca mais parar de dançar, galera. A gente fica cansado? Fica cansado e vai morrer. Porque senão... Deixa o like, galera. É o Rainbow Friends do jogo Friday Night Funk. Vai. Deixa o like. Rápido. O que é mal, meu Deus? Eu tô ficando cansado. Deixa o like, meu Deus. Galera, deixa o like. Aproveitando que você salvou a gente da fadiga. Ah, é a fadiga. Clica no botão de inscrever-se. Não se nem tá na notificação. E rumo a 400 mil inscritos no canal. O pai também joga 2.0. Tá pegando fogo. Galera, estamos aqui com o Rainbow Friends. Que a gente não pode jogar às 3 horas da manhã. Tá dizendo no arquivo do jogo. Então, se vocês estiverem jogando às 3 horas da manhã, tome cuidado. Porque a gente pode estar, não é mesmo? Esse aqui é o Pink, tem um filho e o Blue. O Pink tem um filho? E por que o Purple tá triste? Porque, de certo, ele amava ela. Será? Não sei, a gente vai descobrir agora. Vamos começar clicando. Modo normal. Eu começo. Let's go, Ashley. Que é pra fazer um joguinho pra começar, hein? Que que é isso? Song? A música é pelo Nu. Tá. O que que tá acontecendo? É o Blue vindo? É o Marinho do Blue. Nossa, o Blue, galera. Ai, não é o Blue. A gente é o Boy. Vai. Boa, Ashley. A Ashley é boa. Ela vai ganhar. Me manda dança, Ashley. Eu não posso dançar. Olha o som, DJ. Aumenta o som, Auditor. Vai. Blue, 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 Blue. Vamos acabar com o Blue. Caraca, essa música é muito boa. Olha o Blue, como que ele dança. Tá todo... Caraca, quem fez esse... Mod? Mod ficou muito da hora mesmo, galera. E a Ashley já tá pro lá. A Ashley tá empurrando o Blue pra fora lá, ó. Bora, Ashley. Foi. O Blue tá bugadão. Tá bugadão, tá bugadão. Vai, Blue. Você vai perder, irmão. A dança dele é super incrível. Ele vai pro lado, ele vai pro lado de cima. Você vai perder, Blue. Toma. É o Boy Friend. É a Ashley. A Ashley apavora nas danças. Boa, Ashley. Olha, a girlfriend tá no ombro dele. A friend tá no ombro dele mesmo. Bate aí, Ashley. Boa. A girlfriend. Que isso? O Green. Nossa, o Green é muito louco. Olha isso. Que isso, gente? Ele se enrola, ele mete um caminharai, faz uma piruleta. Olha, que doido. A gente reagiu aos melhores Tik Toks desse vídeo lá no Pai Também Vloga. Se você não é inscrito, se inscreve no Pai Também Vloga, tá, galera? Você vê como olha os olhos dele, muda de lugar? Caraca, é verdade. Olha. A cabeça mexe. Nossa, vai pra mão os olhos. Caraca, muito legal que tem esse mod. Olha o som. Vai, aumenta o seu injitor. Tá cansada? Não. Uh, uh. Tô cansada. Let's go, galera. Acaba com ele, boyfriend. É o seu fim, Green. Caraca, o boyfriend tá muito bom, galera. A Ashley é viciada em Friday Night Funk. Não tem como ganhar dela, não. Ela jogava até no Roblox muito. E o Green tá todo bugado, olha. Ah, tá doidoidão. Caraca, é muito da hora. O Green enrola, ele faz outras paradas muito legais. O Orange. Do nada, agora vai ficar mais difícil, Ashley. Ele é muito rápido. Agora vai ficar tudo mais rápido. Nossa. O Orange, ele se pendura no rabo dele. Olha lá. Ele fica, tipo, pendurado no rabo. Que doido. Agora ficou difícil. Agora vai pro Try Hard. Ele é muito rápido. Ashley, Ashley. Vai, 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 vai. Ashley é muito rápido. Que isso? Que isso? A Ashley tá com muito acerto, galera. Só errou nove. Nossa, agora ficou Try Hard. Vai, Ashley, você acaba com eles. Galera, deixa o like pra Ashley conseguir ganhar do Orange. Se inscreve no canal. Ativa o sininho rápido. Ai, meu Deus, tá muito rápido, pai. Vai explodir tudo. Vai explodir tudo, galera. Ashley, você consegue. Nossa, 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 nossa. Uou. Bate aí, Ashley. Boa. Que? Tem mais? Isso, 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 isso. Será que o Purple... Não. Olha o Purple. Olha, ele abre a bucona, assim. Caraca, ele tem uns... Se fosse um pote, eu não sei se pegar. Ele tem uns dentes muito afiados também. Ele parece o Huggy Wuggy. Aham. Olha isso. O Purple saiu... Da ventilação. Vitilação do esgoto, será que é? Olha, eu acho que é os dois. É os dois, ventilação e esgoto? Nossa, esse é muito rápido. Ai, acho que ele é um chefão. É um chefão? Talvez, porque tá bem rápido. E ele é o último vendo uma pausa dramática na hora que ele apareceu. Então sobe o som pra galera dançar em casa, vai. Ashley, 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 Ashley. Caraca, é verdade, é verdade. Vai, filha, acaba com esse marginal. Você vai botar ele pro lobby agora. Na super dança. Fatality. Uou, tá empurrando ele pra lá. Sai daí, Purple. Show Purple, eu achei melhor. Será, Ashley? Será mesmo que você é melhor? Nós vamos descobrir agora. Voltou o Blue e ele tá muito rápido, galera. Meu Deus, eu flash e agora? Nossa, agora ficou impossível. Ficou no X-Pack. Caraca. Eu tô muito ganhando. Ele tá muito bugado, vai, Ashley, você consegue. Nossa, Ashley é pro player nesse jogo, galera. Calma, Ashley, vai tremer pela casa. Treme na câmera. Ai, eu perdi há séculos. Não, aperte. Não, Ashley, você consegue. Nossa, Ashley tá errando muito. Não, você tá ganhando o Blue, tá querendo avançar. Deixa ele não. Vai pra lá, Blue. Você vai perder. Tá muito rápido. Imagina se isso fosse no hard. Nossa, isso é no normal, tá, galera? Deu-me defender, ai. Não, vai explodir tudo, Ashley. Vai explodir. E aí, Ashley conseguiu, família. No final, eu já tenho que fazer duas vezes. Caraca, galera. A Ashley conseguiu muito. Agora, será que você consegue? Agora a gente vai pro outro modo, Ashley. Vou mostrar pra você agora. Torçam por mim. O que vocês acham que joga melhor, pai ou Ashley? Comenta pai ou Ashley aqui embaixo que a gente vai estar dando. Coraçãozinho. Hã. Vai. Relaxa, Blue. O pai amassa. Pai, 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 pai. Vem comigo, ó, filhado. Errei quantos? Duas. Tá bom. Errei só duas, galera. Uou, padeca. Incrédible. Incrédible. Eu sou pro player, o joguinho. Toma, Blue. Me respeita. Eu sou muito gamer, guys. Cinco vezes. Vai, você consegue, pai. Não, não, não. Vou apavorar agora. Vou dar um fatality. Eu moro super rápido. Fatality, fatality, fatality. Vamos errar. Pega essa dança. Nossa, agora começou a ficar difícil. Vai, agora perdeu o dedo. Agora já perdeu. Ficou muito difícil, é, Silvio? Tá doido? Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Não faz isso. Toma, 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 toma. O pai é pro... Vai, pai. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. O pai quer ajudar. Ó, pavorei, guys. Se acerba. Vamos ver o Green agora. Uh, oh. Ah, pai, pai. Sim. Tá muito bocado. Ô, pai, você tá errando muito. Não, galera. O que tá acontecendo? Tô errando demais. Vai lá, pai. Não, 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 não. Não, não, não. Coloca a diferença dessas teclas. Não, vai quebrar o computador, tá maluco? Vai quebrar tudo, galera. Ô, 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 ô. Caraca, eu tô me saindo bem, galera. Eu acho que eu não sei se consigo passar do Green. Ele é muito difícil, Ashley. Ele enrola o pescoço, olha os braços. Tira os olhos. É muito doido esse Green. Tira os olhos. O Green, acho que é mais legal. Qual que vocês acharam mais legal? Qual que você mais gostou dos quatro, Ashley? Eu vou ser mais do Green. Eu também, eu sou fô do Blue, mas o Green, né, você tem que assumir que a animação dele ficou mais da hora. Ele se enrola, parece uma mola, ó. Muito doido. Ele rimou. Rimou o quê? Você falou, ele se enrola, parece uma mola. Caraca. Pai também rima. Se liga, meu irmão. Eu vou mandar um rap agora aqui. Tchau, bro. Toma. É meu rap, cara. Acabar com ele, Green. Já era Green, você vai pro lobby. Vai, Green, vai, Green. Ô, ô, ô. Ó, agora é o Orange. Não, agora ficou muito difícil. Não, pai, você deu meu dedo. Eu não sei. Ele tá muito rápido. Ele é muito rápido. Não é possível, família. Alguém não deixou o like, Ashley. Eu não vou conseguir passar. Pera, você tem que deixar o like, senão eu não vou conseguir passar. Se inscrever e ativar o sininho das notificações. Tá faltando alguém, Ashley. Alguém não se inscreveu. Ai, não. Se inscreve rápido. Caraca. Você vai me esconder. Não, galera. Vai, 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 vai. Toma, 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 toma. Eu sou capim no jogo. Você já errou 52 vezes. E eu sou muito bom. Você errou em Steam. Eu já rei muito mais com a Ashley, mas não tem como, galera. Eu sou próprio nesse jogo. Eu rei só 94 vezes e eu quase perdi. Eu quase. Você perdeu 100 vezes, você errou. Você é muito ruim, velho. Ô, ô, pai. Ô, ô, quem está lindo? É o Purple. Ai, você escutou que o Purple sai da ventilação mesmo? Faz o barulho dele vindo. Faz o barulho dele saindo. Nossa. Ô, ô, olha. Calma, Purple. Purple. Amigo. O Purple é o boss. Por favor, Purple. 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 Eu rei só 17 vezes. Eu sou muito pro, galera. Eu rei 72. Boa, aí o joguinho acabou. Aquele mísseis ali embaixo, galera, quer dizer quantas vezes a gente errou, tá? E a corrente é acertos, né? É, o quanto por cento você conseguiu fazer o certo da música? Não, não. Eu tenho que conseguir. Esse aqui é muito difícil, galera. Ó, isso é muito difícil. Toma, toma, filhão. Tá maluco? Ô, parece que ele ia comer o boyfriend. Caraca, ele vai engolir o boyfriend? Pior que nem gole não. Tá bem perto, ó. Aham. Eu acho que ele tá com fome. Vai dar uma bocada, irmão? Tá maluco? Ô, agora... Não, agora eu leve o aspecto, master, blaster, blá, blá. Ai, vem. Ganhe. Ganhe. Eu sou muito bom. Sou muito bom. Vem comigo, Ryze. Como você tá ganhando? Eu não sei, mas... Ai, ninguém sabe. Sua mãe sabe como eu ganho. Ela fala que eu sou o quão melhor. Vai deixar aquela melhor. Meu amor lindo. Gatão, toma. Estou ganhando pela minha girlfriend. Que tá no meu ombro! Que não resta! Que não resta! Nossa, é verdade! Fica esse ponta-cabeça de vez em quando! Fica esse ponta-cabeça! Eu sou mágico! Eu rei dos outros e um! Mas eu estou ganhado! Você tem um desses personagens que você disse? Galera, uma aranha gigante quer pegar a gente! Sophie, deixa o like, senão ele vai pegar a gente! Essa aranha é muito bem! Cuidou mais xixi, não! Não adianta, não adianta! Ela quer pegar a gente! Deixa o like rápido, galera! Deixa o like, senão ela vai pegar a gente! Tá vindo! Não! Toma a gente, mate aí Sophie! Obrigado a todo mundo que deixou o like! E aproveitando, se você ainda não faz parte da PaiGang Você tem que clicar no botão de inscrever-se Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal para também jogar 2.0 Tá pegando fogo! Galera, estamos aqui com esse jogo Spider! Spider. E a gente aprendeu que dá pra transformar os Rainbow Friends. Tem uma surpresa, Pai. Tu vai adorar essa surpresa. Vamos ver se eu vou adorar. Bora lá, galera. Já estou pronto, Sofie. E olha só, a gente tem aqui a loja, que a gente tem vários itens que a gente pode comprar. É com Robux. É com Robux esse aqui? Não, tem uns que é com a moeda do jogo. Não precisa ser Robux. A gente precisa ganhar. Olha, olha, eu tenho alguns. Você já tem alguns? Não, não vou. ser a Pink. Você vai ser a Mommy Long Legs? Não, eu vou ser essa. Vai ser esse? Vamos ver. A Mommy Legs. Pera aí, o jogo da aranha. Ai, o maré me pegou, Sofie. Como assim, galera? Eu só entrei no jogo e já fui pro lobby. Olha lá, começou. Olha, o Blue tá lá, Sofie. É só eu. Você é o Blue? Óbvia, Sofie, é o Blue. Gostou? Gostei a coligomia. Não. Quem que a aranha vai me morder? Quem que a aranha vai me morder, galera? Não, não. Foi a menina. Ah, menina. Corre, galera. A menina virou um Spider. E tem o Blue do Rainbow Friends, que é a Sofie aqui também, galera. Você tem uma coroa. Eu tenho uma coroa, é. Cadê a minha coroa? Joga. Um, dois, três e voa. Essa é a coroa do papito, Sofie. Olá, meu Deus. Você é bom, garoto. Mas você tem que tomar cuidado, que tem uma aranha gigante aqui. Eu sou um bicho. Agora passe-me mais algum desses marshmallows aí, por favor. Que barulho foi esse? Oh, provavelmente não foi nada, mas eu deveria dar uma olhada. Já volto. Não, meu, meu. Tá tudo bugado. Tá tudo bugado. Oh, vovô, foi pro nome, galera. Eu acho que não foi aquela menina que é a aranha. Será que foi a aranha? A menina aranha, minha filha. Tô acabando lá. Talvez eu possa encontrar ajuda lá. Vamos, galera, corre. Abre a porta. Eu sou a aranha. A Sofie é a aranha. Olha, eu cortei a minha parede. A Sofie é a aranha. Olha, pai, eu cortei a minha parede azul. Caraca, eu preciso achar alguma coisa. Achei a chá vermelha. Tô bugada. Graças a Deus, achei a chá vermelha. Vem que esse é o jogo pra bugar. Tá bugado. Vou aproveitar. Vou aproveitar que a Sofie tá presa. Ela não sai. Aqui são os eliminados. Nossa, Sofie, você já foi eliminada. Gente, quando eu entrei no jogo, eu já fui... Eu já fui aqui. Sofie, tem uma areia aqui, Sofie. Pra onde que eu vou? Não. Passa aí. Dá pirueta. Passa aí. Não, não dá pirueta, Sofie. Socorro, galera. Estou fugindo. Pirueta. Não dá pirueta, Sofie. Não tem pirueta. A gente dá coroa, que a coroa tá... Tá bugando aqui. Minha cabeça no chroma key, pronto. Olha. Galera, não tá fazendo nada. Galera, eu vou fugir. Galera, ajuda aí, galera. Vocês são fugados, hein? Pra que que vocês têm? Ah, para a aranha. Fica desmaiada. Sério? Sim. Daí, depois ela vira de volta viva. Essa aranha não pega ninguém. Olha, ela tá vindo. Vai, vai, vai. Coloca esse pão nela. Toma! A aranha ficou atordoada. Ah! Não! Ela me pegou na armadilha. Ai, sai, 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 sai. Não, ela vai me pegar, não! 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 Ah, olha! 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 Vou atacar a spray na cara dela. Toma spray. Ah, galera. Fui eliminado e não consegui salvar a Sofie. Bora eu esperar a próxima. Bora para a próxima partida. Bora! Let's go! Olha que da hora essa skin da Sofie de astronauta de aranha que ela já desbloqueou. Qual mais você tem, Sofie? Aqui eu tenho o Bolt. O Bolt, que é um cachorro muito da hora, galera. Boa! Qual outro você tem, Sofie, também? É da Mummy Legs. A Mummy Long Legs! Olha que da hora! E ela pode mudar a cor da pele também. Ai, você parece rosa. Parece muito, né, Sofie? Agora a gente vai tentar jogar a Sofie e transformar a Sofie na aranha do Blue. Será que consegue? Será? Let's go! Vem, Sofie. Ó, eu e a Sofie já estamos prontos para a próxima partida. Ou melhor, eu e a Blue, que é a Sofie. Agora é eu e a Sofie quem que vai ser a aranha? Eu que sou o Blue verdadeiro. Será que a aranha vai morder você? Ou o pai? Não, cara! O Blue loiro... Eu sou... Só tem meu! A aranha pai também joga. Vamos lá, galera. Agora sim, eu sou a aranha terrível. A aranha da pai dele, família. Olha isso! Olha aqui minha barba! Olha lá, Sofie, onde foi para minha barba? Deixa eu ver onde você está. Eu estou aqui. Ah, você está aí? Muito bem. Vem, vem, vem. Calma, eu estou indo. Você quer pular aqui, não é mesmo? Não. Pula aqui, pula aqui, ó. Eu estou aqui. Pula aqui, vai. Eu estou aqui. Estou indo, Sofie, vou pegar você. Vou pegar você, Sofie. Olha, ele é muito lento, gente. Estou colocando aí as minhas armadilhas, Sofie. Ele é lento. Ele é lento. Vai, pula aí. Ah, ela conseguiu escapar e cair na minha armadilha como isso. Não pode ver. Volta aqui, Sofie. Para aí, gente. Eu levei a tela. Eu não estou olhando a sua tela, Sofie. Está olhando a sua tela, Sofie. Eu só quero pegar você. Seu bandido. Volta aqui, meu amor. Se você não correr, Sofie, não adianta nada. Gente, eu não posso fazer nada. Você tem que achar a chave a saída. Gente, só tem eu. Boa. Não, não. Estou indo. Ela caiu na armadilha. Vou morrer, vou morrer. Ela caiu na armadilha. Já era. Calma, já era nada, Sofie. Vou pegar você. Vem aqui. Eu estou indo, Sofie. Bora, Sofie. Estou indo. Estou chegando. Estou chegando. Volta aqui, Sofie. Vou pegar. Agora. Não tem como escapar mais. Não tem como. Deu ter saído. Por quê? Só primeiro. Estou chegando. Bem-vindo. Devorei um com um, galera. E agora, bora para mais uma partida. Será que você vira aranha para a gente ver como fica o Blo? Vou te eliminar. Aí, entrou mais pessoas. Pô, entrou mais pessoas. Galera, agora vamos descobrir. Tomara que a Sofie vire o aranha. Gente... Porque a Sofie tem como... Deixa o último, o aranha vai... Isso vai me direcionar que o cara vai no banco. Isso, vai no P2B e joga. Não, ele vai em mim. Vai agora no Bloop, por favor. Isso, isso. A Sofie vai virar. Agora a gente vai descobrir como que ela vai ficar. O Bloo Aranha, galera. Vamos correr para a cabana agora, galera. A Sofie é o Bloo Aranha. Vamos ver. Olha como ficou, Sofie. O Bloo Aranha. A galera ficou demais. O Bloo Aranha é o Rainbow Friend. Corre, corre, corre. Vamos desbloquear tudo, família. Let's go, let's go. Olha, eu posso subir aqui. Let's go, let's go. Olha como sobe. Isso é assustador, Sofie. Você é uma aranha. Tem que subir lá em cima, lá em cima. Vou ficar assim porque eu posso assim, ó. Tipo assim, ó. Deixa eu ver. Não vai bugar de novo, hein, Sofie. Não vai bugar de novo. Não vou bugar, não. Não vai bugar de novo. Não vou bugar. Ah, ei. Boa, boa. Cheguei. Necessário uma chave. Ah, Sofie tá chegando. Hello, friend. Cuidado, galera. Ah, chegou. Corre, é o Bloo, galera. Corre, corre, corre. O próximo é você, pai. Deixa eu por último, por favor, né, Sofie? É, porque é o último. Porque eu sou o principal, né, Sofie? Porque eu sou o principal, né, Sofie? Que isso? Sofie, eu sou o principal, não vou dar o blog, não. É, eu vou deixar você o último. Obrigado, obrigado, Sofie. Obrigado. Porque eu não quero que você escapa, sabe por quê? Por quê? Porque quando já todas as pessoas já foram acabadas. Não, chave amarela, o que eu faço com a chave amarela? Ah, eu já, eu já matei aí. Já mandou pro lobby esse. Eu já mandei pro lobby. Já eliminou esse. Já eliminei o chave. Nossa, já foi outro. Menina, cuidado. Tá tudo bem. Não, eu... Ah, menina, vem cá. Caraca, não tem chave azul, não tem nada. Ah, tá subindo a escada. Eu vou, eu vou, eu vou ser, eu vou deixar você por último. Vai, vai, pega a chave, pega a chave rápido. Menina do céu, eu vou te brincar. Ah, eu vou deixar aqui uma teia. Não, não, é a chave vermelha, é a chave verde, menina. A teia? É a chave verde. Eu não vou gastar minhas teias, não. Eu vou colocar para ela. Ah, a subida aqui. Eu não, eu vou deixar até a última para ela. Cuidado, menina, cuidado. Corre, amiga. Corre, Jurema. Jurema, corre, Jurema. Vem pra cá, Jurema. Cadê ela? Cadê ela? Pode ir. Pode falar onde ela está. Eu não, eu não vou falar, não. Não, eu, 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 eu deixo para você. E quando eu achava que eu preciso, eu já não lembro mais. Boa, 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 boa. Venha, menina. Chave azul, aqui, boa. Eu quero escapar. Eu vou escapar. Aí, conseguiu você quatro. Vou pegar, tá, menina? Cuidado, menina, cuidado, menina. Você quer ir pior. Corre, menina, desafiar o monstro. É o Rainbow Furns. Ah, menina, poderia entrar. Não, não me deixa para trás, menina. Cuidado, moça, não. Não, não, amiga. Não. Não, o Zufi está vindo. Não. Socorro. Socorro, estou preso. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Ai, consegui escapar. Tchau, 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 tchau. Você. Ai, laser. Ah, não. Aí ferrou demais, galera. Aí ferrou demais. Ah, Zufi está aqui. É, você é o último. Sai, Zufi. Ah, Zufi ganhou. Fui demorado, galera. Esse jogo me dá medo, galera. Quase foi uma sexta-feira terrorizante. Gente, a lava está subindo. A gente está tentando escapar do Rainbow Furns. É o escape do Rainbow Furns. Rápido, deixa o like, senão a lava vai cobrir. Ashley, levanta a cabeça. A lava está subindo. Rápido, galera. Não, não, não. Rápido, salve a gente. Yeah, você deixou o like e salvou a gente. Yeah, bate aí, Ashley. Estamos bem e já aproveitando, comenta aí qual a sua idade. Qual a sua idade? 11 anos. Eu tenho 18. Confia. Fontes da minha cabeça. E não esquece, galera, já clica no botão inscrever-se. No sininho, todas as notificações. E hoje a gente vai jogar o escape do Rainbow Furns. Aqui no canal vai ter que jogar 2.0. Está pegando fogo. Bora lá, galera. Já estou eu. Pai também joga 2.0 super alto com o meu gnome. E aí, gnome? E aí? Aí, gnome? Olha também que a Ashley está... Agora está na vida real, galera. A Ashley bate no meu ombro na vida real. Agora está certo. E hoje a gente está aqui no escape do Rainbow Furns, que está incrível, Ashley. Vamos lá. Olha, pai. Você pode comprar uma coroa igual a sua. Para que será que é? Como assim? Uma coroa aqui igual a minha? Comando de administrador. Ah, é para você ficar comandando o jogo. Ficar comandando o jogo. Que da hora. Tem uma coroa igual a minha. Bora, Ashley. Não pode pisar no laser. Estava mais longe do que eu estava. Pisou no laser. Foi para o lobby. E aqui é o checkpoint, tá, galera? Vamos lá, Ashley. Vem comigo. Estou chegando. Bora, vamos embora. Agora a gente tem que pular aqui, galera. Opa, opa, opa. Olha o Green. Caraca, esse esgoto do Green está tão podre, galera. Mas tão podre que se você cair, você morre. Então não caiam, tá? Não caiam no esgoto. Bora. Opa, o balão. Placa, não pise no balão. Se pisar no balão, o que acontece? Eu vou pisar só por curiosidade. Eu achei que o Blue ia atacar, mas não. Ele está dormindo. Ele está dormindo aonde? Ali, ó. Aonde? Ali. Aonde? Onde a minha cabeça está apontando? Não tem nada. Ah, ele é dormindo aqui, galera. Vamos embora daqui, Ashley. Vamos embora, rápido. Vamos embora, vamos embora, partiu. Boa, checkpoint, guys. Olha a altura que eu estou perto da Ashley. A gente parece um gnome. Tá, tem azul, a verde e a rosa. É rosa. É rosa? É rosa. Bora para a rosa, então. Eu fui de rosa porque eu pensei que não tem nenhum bicho com essa cor. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Olá. Pode ser que o Pink vai ser do bem? Eu sou um fantasma. Olha isso. Então tá, né? Oh, sou um fantasma. Beleza. Ah, eu também consigo passar. Boa, então vamos embora. Passamos. Será que o quê que você falou? O Pink o quê? Será que significa que o Pink é do bem? Será? Eu acho que não. Eu acho que ele só escolheu o meu. O Papo Passa. Cuidado, vem com ele. Cuidado. Estamos no labirinto. O Purple pode pegar, hein? Não pisa no verde. Sabe que... Ih, aqui não tem saída não, Ashley. É, por que a gente veio para cá mesmo? Eu não sei, porque... Ah, e a Ashley? Eu falei que não pode pisar no verde. Eu voltei com o lobby. Aqui é a seta. Sem saída? É a seta Blue, hein? Pode ser o Blue fazer uma armadilha e querer fazer um lanchinho. Ah, não. Não. É uma parede. É pra cá, é pra cá, é pra cá. É pra cá, né? Caraca, o labirinto. Não, gente. Não, é aqui, ó. É aqui, ó. Ui. É aqui. Boa. Ah, conseguimos escapar do labirinto. Bate aí, Ashley. Uh, que susto. Que susto. Que susto. A água sobe. Olha lá, olha lá. Nossa, esse Blue tá muito bem sincronizado com a água, né? Olha lá o Blue, o Blue. Olha ele. A água sobe e ele desce. Vai, Ashley, pula pra cá rápido. Vai, 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 vai. Fica aqui. Boa. Tá tudo safe. Vamos embora. 3, 2, 1, pula na pedra. Ai. Boa, Ashley, conseguimos escapar. Agora, aqui no verde. Bloco verde. Caraca, eu nunca vi uma água que, né, matasse alguém. Mas tudo bem, né? Essa água aqui deve estar envenenada, galera. Nossa, estamos vendo a saída. Tchau, falou. Boa, passamos mais uma fase. E agora a gente... Nossa, não escape? Como assim não escape? Claro que a gente quer escapar. Ninguém quer ser devorado pelo Blue. Vamos embora, Ashley. Só pisar nos fusíveis. Olha os fusíveis que a gente tem que achar no mapa do Rainbow Friends. É verdade. Aqui, ó. Agora a gente tá num... Ah, no palácio de festa? Num lugar de festa? Sei lá, aqui é um esgoto meio palácio. Olha lá a foto do Blue. É o primeiro amigo do Blue. É o burrinho. É o pulo do gato. Au! 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 É o pulo do gato do Michael Jackson. Opa! Eita, cuidado. Agora é difícil. E o Michael Jackson também? Ah, não! Não! Não, galera. Não! Eu tava no final. Não! Eita, peraí, 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 peraí. Agora. É lá mesmo, Ashley? Nossa. É aqui, pai. Eu tô com medo, eu tô com medo. Esse pulo pode mudar a minha vida. Será que eu consigo passar? Ou será que vou ter que começar tudo de novo? Não! Isso é muito ruim, velho. Ai, patada! Como assim? Eu vou voltar tudo de novo. Não, não. Precisa voltar. Passa de uma vez. Passa de uma vez, Ashley. Ok. Por favor, passa de uma vez aí, que se não você cair na hora que eu conseguir passar vai dar ruim. Pronto. Passa de uma vez. Cheguei, agora é só te esperar. Bora, estou chegando, galera. Aí vou eu. Eu sou um super vitorioso. Eu não desisto. Eu sou lindo, bonitão. Foi o que minha mãe me disse, que me passou o açúcar com uma mão. Uou! Consegui! A açúcar com uma mão? É, não, não com uma mão. Ela passou com as duas mãos, mas é a cacarafuta, mamão. Vambora, Ashley. Ih, a porta é fechada. Eita, é por aqui. É por aqui. Vai, vai. Eu sou muito alto. Ai. Nossa, eu tenho que diminuir o meu boneco. Olha isso, galera. Com certeza. Eu tenho que diminuir o meu boneco. Ele é muito grande. Caraca, eu tenho que lembrar disso. Ah! Não pisa no verde. Tem mais coisa verde do green aqui, Ashley. Tem cuidado. Pra onde eu estou indo? Eu não sei. A gente está tentando achar mais uma saída de um outro labirinto esgoto. Não é aqui. Sabe o que eu estou me sentindo, Ashley? Quem? Oh, impostora. Estou andando na turbulação. Eu estou. Oi. Boa. Calma aí, guria. Quem matou de susto? Vamos pra cá. Pra cá. Não, não vai aí. Eu já fui. Não tem nada? Claro que tem. Você vai indo, vai indo. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Não tem nada. Como não? Você nem chegou aqui, guria. Olha aqui. Aqui, ó. Vim pra cá. Boa. Aqui é a saída. Aqui é a saída. Não pisa no verde. Estou sentindo que a saída é por aqui, hein? Não. Estou sentindo? Não, aqui não é. Aqui. Acho que é aqui. Aqui? Acho que é aqui, claro. Não? Eu não sei. Eu acho que a gente já vinha aqui também. Pera, o que é isso? Tá tudo muito igual. A saída é ali mesmo, só que pra trás. Não acredito, Ashley. Sério? Isso, 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 isso. Cadê a luz, Ashley? Eu não sei onde está a luz. Eu perdi. Eu não vejo a luz, família. Achei. Galera, como passou, eu não sei. Vai andando e tenta achar o caminho. Aqui, ó. Eu decorei o caminho. Deixa eu ver. Aqui, vem pra cá. E tadam! A gente calma o cabelo aqui. Bora, passamos aqui. Cuidado, cuidado que tem as motosserra. Maluco do céu, tem as motosserra muito doida. Passamos. Onde ele está? Olha, o veneno do Red. A gente está na cozinha? O veneno do Red, esse negócio aqui? Ah, acho que é aqui onde ele faz os Rainbow Friends. Os Rainbow Friends? Sim, porque tá vendo, ó, mapas. Coisas pra construir. Verdade, galera. Estamos no lugar que o Red faz os Rainbow Friends. É aqui? Você viu? De repente tudo ficou tão grande, né? Eu consegui subir. É verdade. Não, a gente ficou pequeno, né? Então, eu não sei. Ah! Ashley! Eu não sei. Onde era pra ter subido? Essa bandeira aqui, Ashley. E eu passei, porque eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Vem comigo. Eu sou o melhor. Eu sou o The Best. Não pisa nos vermelhos. Não pisa na armadilha. E... Tcharam! Está na porta, é isso. Vambora. Agora, agora... Ah, agora não pode pisar no vermelho. Agora o chão é lava. Consegui? O chão é lava. O chão é lava. Ah, a gente tem que pular pro outro lado. A Ashley pisou ali. Não pode pular aqui também, não, Ashley. Vem aqui e... Pula pro outro lado. Pula pro outro lado. Não, ele é muito longe. É muito longe e tem lava. Isso é difícil. Pula! Pula. Ah, de novo. A Ashley conseguiu. Pula, Ashley. Eu não consegui. Olha lá, olha lá. Um, dois, três e... Ah! Aí! Já saiu! Vambora, Ashley. Vamos logo daqui. Olha aqui, ó. Tudo coloridinho. Tudo colorido e eu fui pro espaço. Consegui! Mas eu sou muito alto. Ashley tem que... Meu boneco, lembra? Vem cá, pai. Estou aqui com outro blue. Alto atrapalha. Pera aí, pera aí. Passei! Bora, passamos aqui. Passou pra lá, passou pra cá. Fatiou. E dale! Chegamos. Olha, essa é a partir de que a gente desce pro teatro. Vamos lá. Vamos descendo pro teatro. Boa. Calma aí, Ashley. Ele não pode pisar nas coisas coloridas. Não! Eu pisei também. Cara, quando o boneco é alto, atrapalha. O que, Ashley? O que você viu? O purple. Cuidado. Não pode pisar aqui, ó. Tem que seguir as pegadas, gente. Ah, mal dá pra ver se eu ia saber que não era pra subir nela. Se você pisar nessa poça, o purple pega o pezinho. Vai. Passa. Só no pezinho. Só no pezinho aqui. Oh, oh. Ih, voltou lá atrás ainda. Voltou lá atrás. É, Ashley. Cuidado com o purple. O purple vai pegar você. Pula. Pula. Passa aí pelo pezinho. Pula. Aí, foi. Até que enfim. Passamos o purple. E agora chegamos na fase do... Orange. Vamos embora, galera. Agora é lava. Orange. É, o Orange é lava. Nossa! Do nada desmontou. É porque eu sou muito alto, gente. Eu sou muito alto. Meu boneco, eu aumentei a altura dele. Acho que eu aumentei demais. Ai. Não deixem seus bonecos altos. E passamos por Orange. Não deixem eles gnômios. Não deixem eles gnômios também. Mas por quê? Você é gnômio. O meu avatar tá errado, não sei o que aconteceu. Não, é que o meu ficou muito alto. Não, é que o meu ficou muito alto. Como vocês deixam ser tão alto assim? Eu nunca vi um personagem tão alto assim. É, eu sou o pai também joga. Eu sou o dono do Roblox. Ah, faz todo sentido. Eu comprei o Roblox. Mas eu não ia contar pra vocês. Agora eu já contei, né, galera? Eu comprei o Roblox. Não, e peça Robux. Vamos embora. Pulando. Estamos na fase do mais esgoto. Meu Deus, eles gostam de esgoto, né? É, aqui a gente tá fugindo do Blue, hein? O Blue ali teve a festa de aniversário dele, que a gente acabou de passar. E nem comentou sobre isso, porque eu tava contando que eu comprei o Roblox. E agora a gente tem que passar pra cá, passar pra lá, fatio. Olha, Blue, Red. Vamos lá. Nossa, você tá aí ainda. Sim, porque eu acabei passando sem querer. Eu tô passando a última fase aqui, Jesslyn. Não encosta no vermelho, hein? Não! Eu não posso encostar no vermelho, senão vai acontecer isso comigo, que acabou de acontecer com o pai, galera. Vai voltar pro lobby, então cuidado. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Ela é o Chubo Santos. Vem pra cá, vem pra cá. Oi, vem pra cá, vem pra cá. Vai pra lá. Vem pra cá. Dá um pulo. Não pisa no vermelho. Tá chegando. A gente não conseguiu. Até bateu a mão. Que isso, Aislin. Ai, eu consegui. Pera, Aislin. Pera aí, eu. Calma. Eu tô muito rápida. Calma, é a última fase, então, galera. E... Yeah, winners! A gente pegou! Uhul! Gostou, galera? Gostou, galera? Olha o quê? Tem as velocidades deles, ó. Do Blue. Ele é devagarzinho, verde. Ai, meu Deus. Acho que na velocidade deles, não. Nossa, mas... Ai, Jess, tem essa... Tudo verde, né? Galera, eu sou o Blue e sou muito mais forte que você, Orange. Eu sou o Orange e sou muito mais rápido. Será que quem ganha numa luta é o Blue, que vou esmagar o Orange? Ou eu, Orange, que vou acabar com o Blue? Comenta aí, galera, quem vocês acham que ganha, que a gente vai estar dando coraçãozinho. E aí, galera? Sejam bem-vindos ao canal. Vai também jogar 2.0. Tá pegando fogo. Galera, hoje estamos aqui com o jogo... Orange Rainbow Friends. Sim, galera. E pra gente conseguir já resgatar aqui, ó, a rosa pra nosso time, você tem que deixar o like, senão a gente vai ficar muito fraco no jogo. Então deixa o like agora pra ajudar a gente. Muito like. Vai rápido, deixa o like. E 3 segundos. 3, 2, 1. E... Pode o like, galera. Conseguimos desbloquear o rosa. Será que... Yeah, conseguimos, Ashley. Agora a gente vai batalhar o verde e avançar ele pra uma casa lá da frente. Isso aqui tá parecendo um xadrez. E vamos startar a luta. Vai! Nossa! Oi, ela joga coisa de longe. Ela joga cocô. Eita! Pelúcio. Isso é cocô? Acho que é um bichinho de pelúcia. Não, não é cocô não. Vem, amor! Era um bichinho de pelúcia. Achei que era cocô que ela tava jogando. A gente não acabou de mandar pro lobby o Grimm que era do nosso time? Ih, rapaz. É assim, soldados são perdidos. Infelizmente, a gente coloca quem é F para o Grimm. F para dois Grimm. F para o lobby, cara. Voltar pro lobby. Respect the father. Respect the father. Agora a gente vai enfrentar o Blue, o Green. E nosso time tem quem, Ashley? O Green, o Pink. E a gente agora tem que pegar o Green. Pegamos mais um Green. Deixa eu pensar numa estratégia. Vou colocar ele aqui. Nossa! Eles se transformam juntos. Se juntar dois Grimm, ele vira um Blue. Bora, Ashley. Agora sim. Vamos ver como vai ficar nosso time. Dá-lhe! Vai, 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 Blue. É o Blue contra um Blue e contra um Green. Não, não. Ele tá muito fraco, Ashley. Não! Não, essa tua estratégia não foi tão boa. Mas ali, o jogo mandou fazer isso. O jogo mandou? Sim! Vai, galera. Deixa o like, senão a gente vai perder. Deixa o like. Não! Não! Alguém não deixou o like, Ashley. Quem será que foi? Será que foi o Rafael? Será que foi a Julinha? Será que foi a Nicole? Ou será que foi a Mano? Vamos continuar, galera. Agora sim. Pera aí, pera aí. Alguma coisa não tá certa nessa batalha. A gente ainda não acha que não podia comprar os negócios. Vamos tentar comprar aqui. Mais uma Pink. Mais uma Pink. Tenta juntar as duas pra ver o que acontece. Duas Pink vai dar um? Mário? O Mário, galera. Do nada vem o Mário. Tá bom, tá bom. Vamos batalhar, então. O Blue e o Mário. Nossa, o Mário, ele dá uma piruleta. Pra que o Michael Jackson? Que coisa coisa? É o Michael Jackson. Vamos lá. Vamos lá, resgatamos. E agora vamos pra próxima fase. São três Green contra... O que é isso? É que eu falo inglês, né? Três Green. Vamos startar? Vamos. Vai, vai, vai. Será que o Blue dá conta? Não é startar, é começar. É start. Mas startar. É isso que a gente fala. Quando a gente jogava fita de Super Nintendo antigamente. A gente não falava startar. Start aí, bro. Vamos que vamos. Boa, resgatamos mais itens. E agora a gente vai comprar com 152 dinheiro. A gente vai comprar mais uma Pink. Ela é de longe. Ela é de longe. Tem que deixar ela assim, ó. Tem que deixar ela um pouco mais longe. E o Mário também. É, boa. Agora sim. Agora vai. Eles são caras de, tipo, magos. Ele ataca o poder de longe. E o Blue, ele é tipo batalhador. Ele ataca a espada. Esse jogo parece Clash Royale. Só que não, né? Vale, vale a comparação. Vale, vale. Tá errado? Demais, mas vale. Tem 85 de dinheiro, não dá pra comprar nada. Mas a gente tem um time muito forte. Vou avançar a Rosa pra frente. Vou mudar o Mário pra cá, a Rosa pra cá. E vou startar. Eles vão ficar mais perto de dar golpes. Pronto. Vai, Blue, Blue, Blue. Você amassou outro Blue. Boa. Nosso Blue foi pro lobby. Tudo bem, não tem problema. E a gente ganhou mais uma partida. Já deu seis. Aí vamos nós, galera. Pô, esse jogo é demais, hein? Tô gostando demais. Lembrando, se você quiser baixar ele, é de graça. A gente tá jogando aqui no nosso ROG Phone 5S, o brabo. O celular mais brabo gamer do mundo. Olha o que apareceu. Agora a gente vai batalhar contra o Orange. Provavelmente, se a gente juntar dois Blues, vai fazer o Orange. Então vamos comprar dois Greens. Quer dizer, dois... É. Aí, ó. Foi. Virou o Orange. Caraca. A gente juntou. Pera aí. Acho que ele só fez não explicou. A gente comprou dois Greens. Juntou dois Greens. Ele virou Blue. E aí a gente fez ele... Não. Eu tentei explicar. É. Só que saiu errado. Dois Greens virou o Orange, é isso? Isso mesmo. Start Fight. Let's go. Bora, bora. Com certeza a gente vai ganhar. Guerra dos Oranges. Quem será que é o melhor Orange? Bora, bora. Provavelmente é o nosso. Estão atacando o Chiclete Desmascado? Eu não sei o que é o Chiclete Desmascado. Eu não sei o que é o Chiclete Desmascado. Faz débito pra quem não acreditou. Bora, Start. Vamos batalhar. O que é esses malucos? Eu não sei o que é esses malucos aí, não. Eu não sei. É o Green da Wish? É o Green da Wish. E aí. Let's go. Estamos ricos. Estamos com 1.877 em dinheiro. Estamos bombando de grana. E agora a gente pode comprar vários outros personagens. Tinha uma ideia. Vamos comprar mais um Pink. Pra ver o que acontece se a gente misturar com outro Mario. Ah, viu o cara da calça. Era pra ser o Luigi isso daí? Beleza. Vou comprar aqui mais um Green e mais um Green. E daí junta que vai virar Blue e coloca eles na frente já. Boa. O Blue é uma hora de briga de perto, né? E o Green eu vou colocar aqui atrás. Esse Mario, o Luigi. Let's go. Bora, acaba com ele. Nossa, estamos muito fortes, família. Vai, vai, vai. Nossa, ganhamos forte. A gente é o melhor. A gente é o melhor. Vem comigo. A gente é o melhor. A gente é o melhor. Nós amassamos. Nós amassamos. Foi um pouco atrasado. Nós amassamos. Eu não sabia que você ia falar nós amassamos. Vamos lá, vamos lá. Vou comprar dois Pink. Não, se comprar um Pink. Coloca ela de longe também pra atacar. O Green também de longe. Não, vou colocar o Green aqui no meio mesmo. Start. Caraca, olha o Lula Molusco. Que isso? Donado Bob Esponja invadiu. O que o Lula Molusco faz? Ele joga coisa. Então talvez se a gente misture o Luigi com o Luigi vai... Não. Ele é muito forte, mas a gente ganhou? Não. Não, ele é muito forte. Ele derrotou todo mundo. Pera aí, deixa eu ver. Eita. A gente tem que deixar ele contra o Blue e ela contra o Pink. Tá, mas a gente tem que comprar primeiro de tudo mais personagens, né, Ashley? Isso é o mais importante. Comprar mais um Green aqui. E uma Pink junta. Junta aqui no meio aqui, ó, todo mundo. Não, juntar não. Deixar assim, ó. Tá bom. Porque eles podem atacar com vários golpes, ó. Tá vendo? Cada um vai atacar um. Boa, boa, galera. Bora, time. Agora. Agora a gente vai conseguir. Bora, bora. Agora foi. Estratégia. É um jogo de estratégia, família. Vem com nós. Você estrategiou na minha vez. Agora é minha vez. Como eu joguei na tua vez, agora é minha vez, então. Não, vai minha vez. Então tá bom, galera. Vai lá, Ashley. Vamos lá. São dois Blue, uma escada e um Orange. O que a gente vai fazer? Acho que dá dinheiro pra comprar dois desse. Ok. Daí a gente junta. Que junta esse, que junta esse. Beleza. E a gente vai ter dois Luídes. Dois de uma grisela. O Orange vai contra o Orange. Tá bom. E acho que vai ser isso. Bora, bora, bora. É o Purple. Ali é o Purple. É o Purple. É o Purple dentro do esgoto. Que caixa, é o esgoto. Esgoto, caixa. Bora, o Purple. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Nossa. Vai, galera. Vai, vai, vai. Acho que vai dar tempo. Eu tava com ele. Isso, o Luigi vai conseguir. Vai, Luigi, mais um golpe. O Luigi Magercelo. O Luigi Magercelo. É o melhor. Com o seu nome estratégia. Com o seu nome estratégia. Boa. Bora, galera. Conseguimos. Seis. O Freddy. O Freddy Nighty Funk, guys. Vou comprar um green. É Five Nights at Freddy's. Sad Night Freddy, guys. Agora vou misturar. Dois Orange. O que vai dar? Acho que vai dar o Purple. O Paz. Desbloqueado. Família, receba o melhor do Brasil. A gente tem dinheiro. Mas eu acho melhor a gente guardar esse dinheiro, eu acho. Não, eu já tô mandando louco aqui já. A gente pode economizar pra mais uma vez comprar. Já montrei o Purple, Lula Molusco e a Rosa contra eles. Vamos amassar. Vai, Purple. O Purple amassa muito, família. É isso. O Lula Molusco é muito forte. O Lula Molusco é muito... Não. Agora ferrou. Olha aí. O Fred é mais forte que o Lula Molusco, guys. A gente ganhou 8 mil por ter perdido. Mas ok, né? Tudo bem. O que importa é que a gente tem dinheiro pra comprar mais personagens. Vai, Ashley. É bom a gente comprar de longe, porque daí a gente consegue acertar ele. e deixar eles um pouquinho mais pra trás, pra eles não conseguirem chegar tão perto da gente. Tá. E daí a gente compra mais um só pra, tipo, tampar buraco. Só pra tampar... O que é isso, Ashley? Vai sendo comida pra tampar o dente do buraco. Eu não entendi esse final. Eu acho que a estratégia da Ashley não deu muito certo não, galera. Mas vamos ver, será que deu certo? Eita, Ashley. Esse aqui devia ter ficado na esquerda, Ashley. Não, Ashley. Foi a pior estratégia que eu já vi do mundo, Ashley. Obviamente, Ashley. Tava muito ruim. Faltou um pouquinho. Não, Ashley. Ele chatou um pouquinho, nada. É isso aqui, Ashley. Esse vai atacar diretamente ele. Esse verde, a gente vai misturar mais um verde aqui, Ashley. Aqui, antes eu não tinha dinheiro pra misturar dois verdes, né? Agora eu coloquei um blue aqui pra lutar. Vou pegar o quê agora? Coloca ele aqui na frente desse, porque esse daqui é de longe, né? Não faz mal. Eu quero que eles matem o Fred, Ashley. Tá bom. Vou deixar onde tava, que o alcance dele acho que é maior quando tava mais perto. E vou colocar mais um rosa aqui no meio pra ajudar. Let's go. Agora a gente ganhou fácil, galera. Ó, o purple batendo junto com o blue. É dois toques. Nossa, o cara é muito forte, gente. Que isso? Vai, 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 beleza. Nossa, ele tá ca... Gente, deu tudo errado. Que foi sua estratégia? Dessa vez, vamos tentar trabalhar juntos. Nós temos que ganhar o Fred. Você não deixou o like, por isso que a gente não ganhou do Fred. Vamos tentar colocar mais um green, porque ele é de longe, talvez, desse... Ai, esquece. Que eu disse, mas vamos ver se dá certo. Eu acho que tá tudo errado, mas tá bom. Vamos lá, vamos lá. A minha cabeça tá melhor. O purple ficou vivo um pouco mais tempo, beleza? Um pouco mais tempo. Eu acho que agora vai dar boa. Aí, eles estão vivos. Estão vivos. Não, ele vai matar... Não, 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 não. Não, 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 não. Consegui! Lula Molusco. Lula Molusco. Eu sou melhor. Lula Molusco. Lula Molusco. Eu sou melhor. Agora sim, vamos montar dois green aqui. Mais um blue, ok? Deve ser o orange. Mais um orange. Agora a gente pega mais um rosa. Tem bicho aqui? Eu não sei que bicho é aquele, mas ele é monstruoso. E pronto. Acho que nossa equipe está monstra, tá, família? Aqui. Achei que você ia falar equipe rock. Equipe rock? Porque eu tô vendo que eu vou atacar aquele cara. Esse cara é muito, muito caralhozinho. Muito forte. Esse cara é muito forte. Será que é mistura de purple com purple? Não sei. Eu sei que é um ET muito brabo e esse é muito difícil. Nossa. Dessa vez eu não consegui. Acho que a gente precisa de mais de longe. Porque como ele ataca de perto, ele vai demorar para chegar até os de longe. Pode ser. Pode ser uma boa estratégia, hein, família? A gente junta eles aqui. Vamos deixar eles um pouquinho mais... Mais para trás. O Lula Molusco, que é mais forte, a gente deixa para trás. Porque daí ele fica mais tempo vivo. Bora. Será que é isso? Vamos tentar. Vamos ver se a Ashley pensou certo, galera. Vamos ver. Boa. O orange está vivo. Boa. Acho que a estratégia foi boa, Ashley. Acho que a estratégia foi boa. Ele está indo... Ele ataca. Nossa, ele ataca de longe. Não. Ele ataca de longe. E de perto ao mesmo tempo? Tá. Ah, é porque o Lud estava ali. O Lud? Quem é o Lud? Pera aí, pera aí. Vou montar aqui. Beleza. Vou colocar um mais para trás. Beleza. E agora acho que vai dar boa, hein? Confia. Bora, família. Agora sim. Todo mundo pronto. Muitos golpes de longe. Boa, boa. Agora sim. Agora sim. Vai, vai, vai. Agora vai tentar atacar. Ele vai atacar o primeiro. Eu tenho esses dois ainda tão bem. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Mais um golfe. Yeah. Vai, Lude, vai, Slude. Não. Não, faltou pouco, família. Pera, pera. Tive uma ideia. Qual ideia? A gente coloca os mais, tipo, um assim na frente. Ele vai pegar, vai parar esse. Depois ele vai parar nesse. E daí o último, que é o mais sorte, ele vai demorar mais para atacar. Não, mas aí esse aqui de longe não vai ficar ajudando, dando golpes de longe. Vai morrer. Vai morrer no começo. Tem que comprar mais boneco. Vamos tentar comprar mais um green. Um que mais ataca para frente, ó. Boa, boa. Pode ser bom. Segura mais tempo eles lá na frente. Bora, 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 bora. Agora ataquem todo mundo. Blue, Blue, Blue. Vai lá. Força. Foi muito fraco. Eles morrem muito rápido. Vai lá. Seus poderes são 20. Vai, boa, 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 boa. Agora o Ludo. Aí o Ludo, 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 Ludo. E aí, o Ludo, 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 Ludo. E aí, o Ludo, 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 Ludo. Galera, a gente está na escola, Sophie. E a gente precisa tirar notas boas. Porque o nosso professor, ele é muito malvado. É o Blue. Ah, escuta isso. Ele está perguntando para a gente. Galera, deixa o like para a gente tirar nota boa. Senão ele vai deixar a gente de castigo. Deixa o like rápido, rápido. É quatro, professor. É quatro? Claro, dois mais dois é quatro. Aceitamos. Galera, deixa o like e a gente vai tirar nota boa. Vamos que o vídeo começou no 2.0. Está pegando fogo. Galera, estamos aqui na escola do Rainbow Friends. E olha quem está aqui. E aí, professor, como que você está? Eu sou o Blue. Eu sou o professor. E está escrito aqui Rainbow Friends. Olha aqui. É verdade, professor. Que legal. Professor, seguinte. Posso sair para o recreio? Já estou cansado de chegar na escola. Pode ser. Olha. Nossa, que professor, gente boa. Tchau, professor. Valeu. Vou embora. Opa, peraí. Não, não, não. Estamos presos. Professor, você tem que me ajudar a escapar do primeiro estágio. O que a gente tem que fazer aqui? É. Ixi, agora a gente tem que escapar aqui. Ah, é a Sofie, galera. Estava me trolando, olha o nome em cima. Era a Sofie. Sofie, o que a gente está fazendo nessa escola? Eu estava aqui. Ele estava falando como agora ele está falando aqui. Ele quer que eu seja um do meu amor de novo. Lá, bora, vamos dizer que ele está maluco, professor. Opa, pera, 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 pera. Ai, se você não entendeu, nem eu também. Ah, aqui, aqui. Achei o lugar para escapar, Sofie. Vem comigo. Olha isso, pai. Eu estou vendo, vamos embora. Vai ser o Pink. Vai ser o Pink? Tá, então eu vou voltar e vou ser o Gloo, peraí. Pronto, eu sou o Gloo. Vamos embora, galera. Bora. Vai, o Gloo tem a coroa com a minha. A gente anda bem estranho. A senha está nessa sala. Vamos achar a senha. Aqui. Achei. 3, 3, 1. 3, 3, 1. Deu certo? Aperta o Enter. Não, é 3, 1, 3, 1. 3, 1, 3, 1. Enter. Vamos embora. Nossa, achei que ele dá. Estágio 3. Deixa eu ver o Parkour. Quer ver? Parkour. 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 Só boa. Ó. E se você não se inscrever no canal, eu vou morder você. Então se inscreva e deixa o like. O que está acontecendo? Nossa, a escola está lagada. Olha, pai, jogou você. Vem, Sophie. Ai. Caí na água, Sophie. Está tudo lagado. O que o Blue está fazendo ali? Eu botei ao normal também. O que está fazendo? Ele é a baba do Blue. Ele deve estar babando. Vamos embora. Opa, eu peguei. Escapei. Yeah. O que? O que? O que? Aconteceu. Comenta aí, galera. Qual o seu personagem favorito do Rainbow Friends? O meu é o Green or Blue. Vamos ver o que esse cara está falando. Qual a porta está correta? E agora? A gente tem que achar a porta correta. Nossa, ele está dançando. Parece que... Não, aqui tem o Green. Não, entra aí. Aqui tem o Green. Olha, pai. Parece que ele está dançando. Vou dançar também. Oh, oh. Ah, Sophie. Está dançando. Sophie, tem que achar a porta certa, tá? Vai. Não, não é essa porta. Essa aqui? Não, aqui tem o Orange. Aqui. O Green. O Green. É aqui. Achei. Tá. Boa. Achei a porta certa. Estágio 7. Olha quem está lá. Ai, o Orange. O Orange. Cuidado. Que susto. Cuidado. Nossa, cuidado. Encosta nele não, Sophie. Ele ataca a gente. Corre, corre, corre. Passamos. Meu Deus, pai. Tá, pai. Eu estou chegando. Vai, Sophie. Você consegue. Yeah. Bate aí, Sophie. Oh, a armadilha é à frente. Eu sou boa nisso. Muitas armadilhas. Eu vi que você é boa. Muitas armadilhas. Eu passei. Eu passei. Existe outra maneira? Deve existir. Provavelmente a gente pula nessa planta e vai para cá. Não. Qual que é a outra saída? O esgoto? Onde que é a saída disso aqui? Outro quarto. Outro quarto? O que é quarto? Quarto. Será que é alguma coisa que a gente não está vendo, Sophie? Aqui não é. Aqui não é. E agora? Onde que é? Será a mãe? Alguns momentos depois. Essa aqui em cima da cabeça dele, não é? Aí. Essa aí. Essa aí. Aí. Agora eu consegui entrar. Eu já estava tentando faz horas. Conseguimos, galera. A gente está bugado. Vamos embora. Vamos embora. Não. É a tubulação do lado direito, tá, galera? Oh, não. Nós caímos no esgoto. Nossa. E olha. Tem um cocô, Sophie. Um cocô gigante. Oh. Oh. Boa. Passamos. O cocô parece uma linguiça. 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 Tenha cuidado com todo o seu caminho. Olha. Tem um perpo aí, Sophie. Tem que tomar cuidado, hein? Vai, vai, vai. Estou indo embora. Estou indo embora. Nossa, Sophie. Olha aqui. Tem cocô até na parede. Onde? Olha lá. Ah, o cocô está escorrendo. Ai, meu Deus, que doido. É o cocô escorrendo. Eu vou sair, eu vou sair. Vamos embora, vamos embora daqui. Boa. Estragio 13. Estragio. Estragio 13. Muito cocô, muito cocô, muito cocô. E vamos lá. Nossa, você só fala muito cocô. Desta forma. Vamos sair do esgoto. Aê, vamos embora. Ai, o esgoto é tudo perpo. Olha aí. Um inscrito chegou com a gente, galera. O Batatinha. Oi. Batatinha. Ele garantiu o uniforme da Pai Gang e a gente adicionou ele. Batete e a fita. Um, dois, três. É, deve ser por causa disso. Cadê ele? O chão é cocô, Sofim. O chão é cocô e o Grimm está com uma cara. Olha a cara do Grimm. O chão é cocô. Cuidado aí, galera. Fez muito cocô aqui, hein? Está cheio de cocô. Ai, caraca. Eu vou cobiar aquela coisa. Caraca, ele fez cocô em tudo. Escolha a barra de cocô certa. Como assim? Qual que é a certa? Vamos ver. Essa aqui. Consegui. Essa aqui, passei. Pera, pera, pai. Pera. A Sofim faz o bug. A Sofim faz o bug aqui. Não, não pode. É isso aqui, é isso aqui. Vem, 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 vem. É o bug que você faz assim, galera. Você vira assim, ó. E aí você vê qual que não passar é o certo, ó. Esse é o certo. Ai, eu estou bugada. Vem, Sofim. Você consegue. Aqui, meio. Não, é aqui, pai. E direita. É aqui, ó. Já consegui. Passei. É assim. A pessoa morreu? Não, a pessoa bugou. Ela foi errada. Cuidado, vermelho. Vermelho. Cuidado. E conseguimos mais um estágio. Vamos no banheiro. É como um monte de menino. Tenho que ir no banheiro porque... Ai, menino. Ai. A água escorrendo manda para o lobby. Encontre o caminho do cagão. Como assim? O caminho do cagão? Achei. Achou? Aham. Ih, tem um cara fazendo cocô. Sofim, tem um cara fazendo cocô ali, ó. Não, olha. Para de me olhar, cara. Estou fazendo cocô. É onde? É aqui. Boa. Me segue, pai. Me segue. Estou aqui, ó. Aqui. Me segue. Eu sou boa. Vai, Sofim. Estou atrás de você, Sofim. Ai, cara, baú. Sofim, ai, caí. Tem um blue. Dentro do banheiro não era você, o blue monstro. Cuidado. Não, você caiu em cima do blue também. Aquele caminho não acerto. Você botou tudo. É isso, meio direita. A Sofim botou tudo, galera. Tem que passar no checkpoint. Passa no checkpoint. Boa. Tá, me espero. Estou esperando você, Sofim. Aqui no esgoto. Galera, deixa o like. Senão o blue vai pegar eu de novo. Se inscreve e ativa as notificações para a gente chegar a 400 mil inscritos. Olha, posso desistir. Vai, Sofim. Estou aqui. Quero você. Aqui. Onde? Aqui, aqui. Vambora. Venha. Não é aqui, Sofim. É lá no blue mesmo, pelo jeito que a gente vai ter que passar correndo. Acho que é aqui. Será que é hoje? Não, tem outro blue aqui. Não, não é aqui. Não, que é aqui. Acho que é o lugar errado. É o lugar errado. Aqui tem o blue. Tá, venha. Me segue aqui, ó. Vou pra cá, vou pra cá. Esse é o escrito batatinho. É o escrito batatinho. Aê, achei. Achou a saída, Sofim. Falei que eu sou bom. Yeah, bate aí. Estágio 19. A Sofim é muito boa. É bonito, galera. É aqui que eles criam os monstros. Olha lá. Ai, tocou. Não morri. Eu morri. Gostei um negócio que não pode gostar, não. Que bom. Boa, Sofim. Passei. Tá, bora. Não toque na mesa. Caraca, não toque na mesa. Como assim? Ai, toquei, monstro. Ai, a gente ia precisar só nos objetos. Ei, Lorde. O que que... Red, o que que você tá fazendo aí? É, eu faço experiências aqui, entendeu? Eu faço monstros e você é meu monstro, Blue. O que você está fazendo tentando escapar daqui? Eu acho que você é o Blue. Olha, Red. Eu tô indo embora, eu tô indo embora. Olha, olha, olha o Red. Um pássaro. Vai, pai. Corre, corre, corre. Um pássaro que tem que andar. Olha, o pássaro de novo. O pássaro. Ele tá olhando o pássaro. Estamos prestes a sair dessa escola. Vamos embora, vamos embora, Sofim. Vai, corre. Olha o pássaro come pássaro. Ele não come pássaro. Ele vai fazer o pássaro virar um monstro. Eu já fui embora. Eu já tô lá na frente, Sofim. Vamos. Meu Deus. Vamos, Sofim, rápido. Meu Deus, você nem me esperou. Olha o cara do Minecraft, Sofim. Olha isso aqui. O cara de Minecraft, Sofim. Não é do Minecraft, é um baú. É um baú andando. Bora, Sofim, vambora. Vambora. O que aconteceu com esta ala? Nossa, o Blue acabou em tudo. Olha aí. É, que nojo. É, é três. Agora, quatro. Ah, quatro é... Deixa eu contar bem aqui, ó. Um, dois. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. Três mais quatro é sete. Sai de palma, Sofim. Boa de matemática, galera. Muito bem. Vamos embora. Vamos dar a fuga. Olha lá o tamanho do Blue, Sofim. Cuidado, hein? Cuidado que ele tá querendo devorar a gente. É só eu. Você é o Blue? Mas esse é o Blue gigante. Ele deve ser seu pai. Então não. Ele deve ser seu pai. Ele vai pegar você e vai querer que você fique aqui com ele. Melhor não falar que é o Blue dele mesmo. Oi, eu tô do... Boa, Blue. Oxe, caí, tá? Boa, cheguei em cima do Blue. Caraca, ele é gigante, Sofim. Ele é um fantasma. Ele é um fantasma? Sim, olha. Não entra na cabeça dele porque eu caí. Não, tá bom. Eu não vou pular aqui na cabeça que eu vou escorregar. Meu Deus, que estranho. Boa, Sofim. Pega o check-punch. Boa, bora. Tchau, Blue. Não devora a gente. Não devora a gente. Ai. Olha lá. Um mais um igual a... Dois. Dois. Muito bem, Sofim. Bora daqui. Dois mais dois é igual a quatro. Quatro mais quatro é igual a oito. Oito mais oito é dezessês. Hora do quiz. Vamos lá. Quem é azul em Amigos Arco-íris? Quer o Rainbow Friends? É o Blue. É. Quando o Roblox foi criado? 2006 ou 2004? Eu acho que é 2006 porque eu vi o cara passando. Ah, é o escrito. Quem é o criador desse jogo? Estúdio Lost Beach ou Fat Peps Jogos? Eu não sei. É o Estúdio Lost Beach. Quantos personagens introduzidos em Rainbow Friends até agora? São quatro ou cinco? Acho que são cinco, né? Por causa do Red. São cinco? Boa, passamos. É a saída, Sofim. Por aonde este buraco vai nos levar? Não sei. Vamos descobrir. Três, dois, um. Caraca, mais um labirinto, Sofim. Eu sou boa. Você é boa em labirinto? É, eu vou atrás de você, que a Sofim é muito boa nos labirintos mesmo, galera. Vai, deixa eu ver aqui. É pra cá? Bora, bora, Sofim. É boa em labirinto. É aqui, é aqui. Caraca, Sofim é especialista em labirintos. Você tá preso? Não, eu tô do lado. Eu do meio. Não, socorro. Eu do meio. Tô indo, tô indo, tô indo. E é, estágio... Ai, ai. Eu quero ir tudo de novo, galera. Não, eu tô muito... Estágio 31. Vamos fugir desse banheiro, Sofim. Antes que o Green vira fazer cocô aqui. Antes que o Green vira fazer cocô. Encontre o caminho na piscina. Eita, mas tem que nadar. Olha o Red. Olha aqui, Sofim. Ela fez o porpo. O porpo tá aqui embaixo. Não encosta nele. Vambora, vamos nadar. Vamos nadar. Mergulha, mergulha. Ele quer me pegar. Vambora. Vambora, galera. Vamos nadar. Sofim, vamos fugir. Vamos fugir, Sofim. Vamos fugir. Estágio 32. O que é isso? O que é isso? Vambora, o cara... O cara tá muito forte. O cara tá fazendo academia pra tentar emagrecer, Sofim. Ele tá no lugar certo. Eu tô bem. É, o Blue... Ai, eu consegui o checkpoint. Oxi, eu também tô fazendo academia. É, o Blue bombadão. Vambora. O Lorde. O Lorde fazendo academia. Todo mundo tá fazendo... Todo mundo, Sofim, quer ficar bombadão, galera. Quer ficar magrinho. Quer comer pessoas bombadão? E, ó, estágio 35. Tô passando... Vai, me espere. Calma aí, cara. Eu tô com pressa pra sair fora dessa academia. Eu não gosto de buscar academia, não, galera. Apesar que eu preciso fazer. Eu tô passando aqui, Sofim. Eu já passei... Ai, quase. Tô esperando. Tô esperando. Tô esperando porque eu tô morrendo um monte aqui, galera. Então, tô esperando, Sofim. Para. Para o quê, menina? Espere. Oh, eu morri. Tô, se eu morrer... Eu tô tentando passar no estágio e consegui passar. Graças a Deus. Tô esperando você. Não espere, meu Deus. Esse é fácil, pô. Não é fácil. Claro que é só não cair no meio. É só cair na borda. Isso, tá vendo? Boa, Sofim. Yeah. Eu passei. Agora, agora esse aí. Agora esse aí. Esse aí tem que ser certinho. Esse é fácil para mim. Caraca, Sofim, é muito boa desse mesmo. Vamos embora, Sofim. Cuidado. Área de alta velocidade. Nossa, a gente vai virar o Sonic, Sofim. Rápido, somos o Sonic. Ah, o que que é o... Ai. Oh, oh. Meu Deus. Olha o purple. O que que era aquilo? Nossa, eram vários purples. É hora de velocidade. Passamos estágios 37, galera. Vou pegar esse carrinho. Agora a gente vai de carro? Caraca, vamos, vamos, Sofim. Olha o Brian. Bora aí, junto. Um, dois, três. Espera o inscrito. Já fui embora. Tchau, vou esperar ninguém, Sofim. Vambora. Tem que ganhar. Quero bater o recorde. Tchau, Sofim. Olha, olha. Vou de costa. Sofim vai de costa. Olha, olha como essa boa. Caraca, é o Brian, galera. Sofim vai de costa. Come, Sofim. Eu fiz o vídeo de costa lá. Ah, pera aí. A gente tá rirada. Cuidado, tem os buracos aqui. Você é um pato. Eu sou um pato? Eu sou profissional no game, Sofim. Olha o pato do normal face. Olha, olha. Tem um gigante aqui, Sofim. Cuidado com ele, cuidado com ele. Ele é meu amigo. Ele é seu amigo? Não é meu amigo, não. Eu vou dar o fora daqui. Olha o green. Olha o red, guys. O orange. Tá cheio de monstro aqui na frente, Sofim. Ai, que eu não é caio. Uh, purple. Caraca, esse mapa é muito da hora, hein, galera. E eu venci, galera. Bora. Você escapou da escolar com eles. Boa. Eu consegui. Deixa eu testar o que tem aqui já na saída dos vencedores. Tô esperando. Aê. Bora, Sofim. Todas as cores, Sofim. Todas as cores, olha aqui. Eu vou virar. Eu vou virar o... Não. O quê? Eu vou virar o pique. O quê? Eu sou o pique. O quê? Foi? O quê? O quê? O quê que aconteceu? O quê? Você voltou no começo. Você subibugou. Galera, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no botão de inscrever-se. Não sei se eu vou ficar certo. E se você gosta de escape, comenta escape aqui que a gente vai estar dando. Coraçãozinho. E até o próximo vídeo no canal. Paita me joga 2.0. Tá pegando fogo. Tchau. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Vai, quem, que geral. Compartilhe com os amigos e deixe seu likezinho.